Foco em cartaz desaparecido Ano passado pediram pra eu parar Que não era pra mim, que eu não era tão bom Hoje sou o meu fã, se amado é paçanha Não, eu nem conheço esses caras Já disse que eles só falam De peça em peça fazendo esse jogo virar Eu nem conheço esses caras Frente a frente com eles não tremo Perguntaram quem é o mesmo Tipo Young Thug mesmo é um quilômetro De peça em peça eu já fazia virar 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 Foda-se você que não quis acreditar De peça em peça eu já fazia virar Tchau, tchau. 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 Tchau.